É, Nayari Olha eu desbloqueando quem já bloqueei Aquele contatinho de urgência O que é que a gente não faz pra dar um replay? Bem no auge da carência É que tu fala no ouvido tudo que eu gosto Entre quatro paredes Eu sei que tu não presta, não quer compromisso Mas tem a água que mata a receita Vem beber Volta, canalha, safado, cachorro Volta, canalha, safado, cachorro Me deu uma vontade louca de errar de novo Só de imaginar o meu corpo já treme todo Volta, canalha, safado, cachorro Volta, canalha, safado, cachorro Me deu uma vontade louca de errar de novo Só de imaginar o meu corpo já treme todo Olha eu desbloqueando quem já bloqueei Aquele contatinho de urgência O que é que a gente não faz pra dar um replay? Bem no auge da carência É que tu fala no ouvido tudo que eu gosto Entre quatro paredes Eu sei que tu não presta, não quer compromisso Mas tem a água que mata a minha sede Volta, canalha, safado, cachorro Volta, canalha, safado, cachorro Me deu uma vontade louca de errar de novo Só de imaginar o meu corpo já treme todo Volta, canalha, safado, cachorro Volta, canalha, safado, cachorro Me deu uma vontade louca de errar de novo Só de imaginar o meu corpo já treme todo O que é que a gente não faz pra dar um abraço? O que é que a gente não faz pra dar um abraço? O que é isso?